Música Tenho corrido mil terras, aldeias, vilas, cidades Cantando as minhas canções, para todos com amizade Hoje aqui neste lugar, vamos ter festa a valer Que para vos ver divertir, prometo tudo fazer Que para vos ver divertir, prometo tudo fazer Olá amigos, estou feliz por aqui estar Vai ser um grande prazer a todos fazer dançar E quero ver essas lindas raparigas Dar em voltas e mais voltas ao fundo das minhas cantigas Música Nesta vida das cantigas, já muitas coisas vivi Umas boas, outras más, mas as más já esqueci Tantas noites já perdidas, muitas horas acordado Mas quem anda por gosto não cansa, lá diz o velho ditado Olá amigo, estou feliz por aqui estar Vai ser um grande prazer a todos fazer dançar E quero ver essas lindas raparigas Dar em voltas e mais voltas ao som das minhas cantigas Sejam velhos, sejam novos, venham todos em geral Dançar e cantar comigo, neste nosso arraial E quando a festa acabar Que todos possam dizer Amigo Hermenegildo Gostamos de te cá ter Amigo Hermenegildo Gostamos de te cá ter Olá amigo, estou feliz por aqui estar Vai ser um grande prazer a todos fazer dançar E quero ver essas lindas raparigas Dar em voltas e mais voltas ao som das minhas cantigas Olá amigo, estou feliz por aqui estar Vai ser um grande prazer a todos fazer dançar E quero ver essas lindas raparigas Darem voltas e mais voltas ao som das minhas cantigas Olá amigo, estou feliz por aqui estar Vai ser um grande prazer a todos fazer dançar E quero ver essas lindas raparigas Darem voltas e mais voltas ao som das minhas cantigas Olá amigo, estou feliz por aqui estar Vai ser um grande prazer a todos fazer dançar E quero ver essas lindas raparigas Darem voltas e mais voltas ao som das minhas cantigas